E aí galera, beleza? Eu sou o Danet Vander E hoje eu tenho aqui Um pacotinho Que chegou pelo correio E vamos sempre chacoalhar aqui o negócio Pra abrir bonito Eu comprei esse mangá aqui Em uma loja Que eu vou deixar o link aí na descrição Que é uma loja que tem uma Uma página do Facebook Muito bacana, dá pra você Extender todos os mangás lá Essa aí é pra você que sempre pergunta Onde que eu comprei, não sei o que e tal Tá lá E eu comprei na Black Friday Então demorou um pouquinho pra chegar, teve uns problemas Mas tá aí, é nóis E... Bom, vamos abrir isso aqui, né Ah, é verdade, esqueci de falar Eu paguei foi, acho que 5 reais Aí o envio foi Foi mais 5 Somou aí 10 reais 10 pila Agora é 10 tamer, né Mais 10 de uma Mas capaz que muda também logo Do jeito que tá o Brasil Nossa, olha que bonito Veio um monte de marca páginas Opa Nossa, veio até um Um exoesqueleto aqui Muito louco Ai, grudou um negócio aqui no... Um cabelo no meu dedo Mas vamos lá Tão tirando isso aqui Vamos dar uma olhada aqui Naruto Pocket Volume 5 Ah, que bonito Eita, peixe Ah, agora você ri, né Mudar aqui o tripé da câmera Pro modo... Modo aéreo aqui Comandante Amigo Ah, garoto, agora ficou bom, ó Tá aí, Naruto Pocket Volume 5 Eu já tinha o 1, 2, 3, 4 Agora eu tenho o 5 É mais pra ficar bonitinho lá na... Na coleção Ah, depois eu... Ah, peraí que é... Tô interessado nesses marca páginas aqui Meu Deus, olha isso que bonito Blood Blockade Battlefront Battlefront Conhece isso aqui? Nem eu Ó, veio dois X, peraí Bateu aqui no tripé Tem outro desse aqui Zetman Esse aqui eu já vi também nas bancas Mas não conheço Que isso? Tem um papel aqui Ah, garoto Olha aqui O que eu queria tanto Nossa Marca páginas do Yu Yu Hakusho Aqui também tem o marca páginas da loja lá Bonito também Deixa aqui no cantinho Vamos ver aqui, ó Ai, que bonito Adoro marca páginas Yu Yu Hakusho Show de bola Muito bonito Bom, agora sim Vamos abrir aqui o... Mangá bacana Vitória, larga essa... Cesoura aí Vixe Caramba Eu não sei como que eu abro isso aqui Às vezes eu esqueço de olhar no... Na lente da câmera Não sei se... Ah, garoto Agora foi Nossa, ó Vixe Podia cair na água esse pacote aqui Que o mangá ainda ia estar inteiro Vamos ver aqui Nossa, velho Olha esse estraço, mano Nostalgia bateu aqui forte agora Nossa Olha aquele de bandana Hehehe A parte aqui é tensa Mas então é isso aí, galera Bom, deixa eu pegar os outros mangás ali Pois é, agora Se liga aqui, ó Que bonitinho, ó Já tinha o... Pera aí Deixa eu arrumar aqui Bom, eu tinha, ó Um, dois, três, quatro Põe cinco aqui Por favor Ah, garoto Agora tem o cinco Vinte e quatro Vinte e sete Por que vocês acham que eu comprei o vinte e sete? Porque vem com um pôster Exatamente E o setenta e um Que vem com uma marca página também Exatamente E outro volume Até agora Se você deixar assim, ó Fica um, dois, três, quatro, cinco Fica bonito É verdade É verdade E agora também Cadê? Agora eu vou poder Ler o Yu Yu Hakusho Com o marcador de página do Yu Yu Hakusho Ah Fala aí, gostou, né? Muito bonito Mas então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Foi um unboxing meio rapidinho Mas tá valendo É... Se você quiser ver outros unboxings De mangás também Ou de outras coisas Tem o... Tem a playlist aqui, ó A playlist de mangás Que eu já vi algumas coleções também E tem a playlist de unboxing Ah, entendeu? Esse era um unboxing de mangás Nossa Vai pra duas playlists até Mas então é isso Se você curtiu o vídeo Deixe seu like aí Se inscreva no canal Que eu posto vídeo toda semana Um abraço a todos E falou Até mais Ah, moleque Grudou no meu braço Tá calor no negócio Grudou